Música Olá Bispa Fê, eu sou o chefe Raimundo Rodrigues e vim hoje ensinar para vocês aqui uma receita de paçoquinha de colher. Música Aqui nós temos os ingredientes, creme de leite, uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de manteiga, duas gemas, uma colher de sopa de açúcar mascavo, uma xícara de amendoim torrado e moído sem casca e uma pitada de cravo. Aqui nós misturamos no liquidificador. Na seguinte ordem, leite condensado, creme de... Manteiga Manteiga Música As gemas Música O mascavo Música O amendoim Música E o cravo Música Liquidifica Música Aqui nós vamos colocar numa panela Música Mexer levemente Música No início ele tem uma consistência bem fina Música O ideal é que você tenha vasilhinhas pequenas ou copinho Música Música Esse ponto ele pode ser tomado no copinho Música Ou você espera ele encorpar melhor Música 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 Depois de cinco minutos É o ponto ideal agora Música Música E ir para o seguinte procedimento Música 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 Você vai distribuir nas suas forminhas De acordo com o que você tem em casa Música 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 Decorar com Música Pelo menos quatro amendoim Bandinhas de amendoim Música 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 E está pronto para ser degustado Música 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 Eu vou chamar agora a Nina Que vai degustar para a gente E vai dizer como que ficou isso aqui Música 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 Olá Nina Olá Esse ele está bem quente ainda Tá Nós temos já um Um outro frio Já pronto para degustar Exatamente Tá bom, vamos lá Por favor Nina Música 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 O aroma é muito bom né É um aroma bem Para tempo frio Como é o tempo de festas juninas No inverno né Exatamente Uma coisa que você pode comer no inverno Uma coisa que a dona de casa pode aproveitar e fazer Dar um banho nisso aqui frio com chocolate E ganhar alguns também né Vamos lá Vamos Música Música Delicioso Adorei Obrigado Muito bom E o amendoim em cima dá uma textura boa né Isso mesmo Muito bom Obrigado Essa receita vocês podem encontrar no nosso site Lejades.com.br O telefone é 3541 2944 Música 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 Música